Composição Thiago do Piseiro Alô M.T. Class Junto e misturado com o boizinho do Piseiro Vai travando o Wesley CD Alô canal DLS É o boizinho do Piseiro Você me jogou fora Jurou na minha cara, eu não te quero mais Jogou tudo fora Pelo momento agora quer voltar atrás Mas pra mim já deu Eu não te quero mais Eu sei que vou sofrer Mas eu não volto atrás Vai bandida, vai Eu vou sofrer, mas não te quero mais Eu vou sofrer, mas não te quero mais Vai bandida, vai Eu vou sofrer, mas não te quero mais Eu vou sofrer, mas não te quero mais Bora o Asper Cusá Bora o Felipe Jato Alô Santos, é CD Bora o Cirlante, é CD Bora o Chico da Lídia Você me jogou fora Jurou na minha cara, eu não te quero mais Jogou tudo fora E no momento agora quer voltar atrás Mas pra mim já deu Eu não te quero mais Eu sei que vou sofrer Mas eu não volto atrás Vai bandida, vai Eu vou sofrer, mas não te quero mais Eu vou sofrer, mas não te quero mais Vai bandida, vai Eu vou sofrer, mas não te quero mais Eu vou sofrer, mas não te quero mais Procatabi da Lídia Junto e misturado com o boizinho do Cruzeiro Alô mano, divulgações O R é só divulgações Eita menino, vai comigo, vai CDW Santos, o GG do Cruzeiro E assim Eu cheguei no Piseiro, carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha Eu vi algum negócio sombrotando no talento O clima é lega, te venta, tempo mó e meia Eu cheguei no Piseiro, carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha Eu vi algum nervoso sombrotando no talento O clima é lega, te venta, bem pro movimento Eu vou botando, botando, botando Eu cheguei no Piseiro, carro cheio de rapariga Eu cheguei no Piseiro, carro cheio de rapariga Eu vi algum nervoso sombrotando no talento Eu vou botando, 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 botando Eu vou botando, botando, botando Eu vou botando, botando, botando É que nem coração de manchego é também pro movimento Eu vou botando, botando, botando 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 Mais um Aluanzinho Alu Ander Teclas, para Lucas Araújo Canal Play Forzeiro Bora mais divulgações, junto e misturado com boizinho Sua música é ponto com, a mais estourada do Brasil Ela chegou em mim, falou que tava afim Queria repetir a mesma cena daquele fim de semana Nós dois suando em cima da sua cama Ei, bebê, pra te satisfazer, nem pense duas vezes Vou falar pra você, é só me ligar Que eu vou correndo te encontrar Ei, bebê, pra te satisfazer, nem pense duas vezes Vou falar pra você, é só me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que a gente fez amor O nosso corpo suou Se tava frio, eu não me lembro Tava fervendo nosso amor, eu sento e vento O que a gente fez Foi melhor que a primeira vez Sua voz doida e com carinho Fala o bar de meu ouvido, não para, tá gostosinho Ela chegou em mim, falou que tava afim Queria repetir a mesma cena daquele fim de semana Nós dois suando em cima da sua cama Ei, bebê, pra te satisfazer, nem pense duas vezes Vou falar pra você, é só me ligar É só me ligar Que eu vou correndo te encontrar Ei, bebê, pra te satisfazer, nem pense duas vezes Vou falar pra você, é só me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que a gente fez amor O nosso corpo suou E o nosso corpo suou Se tava frio, eu não me lembro Tava fervendo nosso amor, eu sento e vento O que a gente fez Foi melhor que a primeira vez Sua voz doida e com carinho Fala o bar de meu ouvido, não para Que a gente fez amor O nosso corpo suou O nosso corpo suou Se tava frio, eu não me lembro Tava fervendo nosso amor, eu sento e vento O que a gente fez Foi melhor que a primeira vez Sua voz doida e com carinho Fala o bar de meu ouvido, não para Tá gostosinho É o boyzinho Meu nome é Rafael Gomes Brazões Ponto do Espeto Bora, ponte do lanche Bora, Felipe Barber Seu reclame CDs Canal DLS Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de ver daqui Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de ver daqui Opa, acho que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo assim E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar você de cavaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar você cavaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida É o boizinho do piseiro Alô Alexandre Bora, levando a foto A gente a sua mala que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, não tô nem aí E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar você de cavaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar você de cavaré A partir de hoje tu não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A minha família Alô Alexandre Alô Alexandre Alô Alexandre E agora... E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar você de cavaré A partir de hoje tu não é mais a parida E a partir de hoje tu não é mais a parida E se a mulher da minha voizinho do piseiro Seca o izin estilizado, o boizinho do piseiro Bora sorveteria, sorveteria, bota-me junto aí Toma de mambo, pa que mi gata prenda no motore Toma de mambo, pa que mi gata prenda no motore Toma de mambo, pa que mi gata prenda no motore Que te repare, que é o que é E quando eu parto de Hilux, a novinha gosta E só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux A novinha quando chega eu digo assim Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Porque elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo, meu paredão A novinha fica doida na pegada do raquê Elas viram na pegada do patrão Entra na minha Hilux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Porque elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Porque elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo, meu paredão E a novinha fica louca na pegada do raquê Elas viram na pegada do patrão Entra na minha high loop só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Porque elas gostam de gasolina Joga pra cima, netinha, assim, vem Bora, M.T. class Joga no sul, Igaê É pra tocar no paredão É pra retornar do Cauêzinho Bora Felipe Jato Não me arraba como expulsões Ponto do Espeto Vai me mascar a solina Céu boizinho do piseiro Cauêzinho estilizado Sucesso no anzinho Alô, Ender, tecla Alô, mano, divulgações E assim, ó É, não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, a culpa é do meu coração E da minha paixão, o sentimento Pra mim marcou os mais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu confesso eu viciei Eu viciei Quando me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira, juízo Quando me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira, juízo Uou, seca o exinho Alô, Rob, Imperador Bora, Edson, divulgações Alô, Raia do Nascimento Alô, Gesso, Santa Fe, tão junto, hein É, não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, a culpa é do meu coração E da minha paixão, o sentimento Pra mim marcou os mais aquele momento E do primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu, confesso, eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira, juízo Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira, juízo Uh, 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 uh Essa é do meu parceiro Mário Renan Olha o pisadinho diferente Sou Marcio Ramiro Anderson no Paredão Assim ó Já tentei se esquecer Mas no silêncio só vem você E pra completar as fotos do meu quarto Seria o demor Seu primeiro abraço Tudo pra lembrar você O nosso primeiro beijo ao amanhecer O banho pra levar A nossa saída pro trabalho Sei que não vou aguentar Voltar pra casa mais um dia sem você do lado Não consigo entender Se o destino nos uniu porque estamos separados Bora Felipe Barber Oficial E esse é Cauêzinho estilizado, bebê Rafael Gomes Produções Já tentei se esquecer Mas no silêncio só vem você E pra completar as fotos do meu quarto Seria o calor Seu primeiro abraço Tudo pra lembrar você O nosso primeiro beijo ao amanhecer O banho pra levar A nossa saída pro trabalho Sei que não vou aguentar Voltar pra casa mais um dia sem você do lado Não consigo entender Se o destino nos uniu porque estamos separados Só tocando as melhores Alô, canal WD Forzeiro Deu parceiro É, né, são divulgações Tamo junto, hein Agora roda o imperador Alô, Edson, divulgações É É o Fizeiro do Caio Esse solinho vai ficar na sua mente Toca, Edi Rasga, rasga, rasga Olha o Fizeiro do Caio E esse é Cauêzinho estilizado, bebê E tá chegando o verão Bora tocar o piseiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia Que hoje vai rolar Combate novinha jogando a raba pro ar E tá chegando o verão Bora tocar o piseiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia Que hoje vai rolar Combate novinha jogando a raba pro ar Fleg, flex, flex, chama Trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha Tu perdiu, agora toma Fleg, flex, flex, chama Trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha Tu perdiu Fleg, flex, flex, chama Trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha Tu perdiu, agora toma Fleg, flex, chama Trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Vai gravando o Wesley C10 Bora Felipe Barber, oficial Alô Felipe Jato, bora Alexandre, bora Samuel, tamo junto hein E assim ó, e tá chegando o verão Bora tocar o piseiro, manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate novinha jogando a raba pro ar Tá chegando o verão, bora tocar o piseiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate novinha jogando a raba pro ar Flag, 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 seu não trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Flag, 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 seu não trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu baixinho Flag, 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 seu não trava o pau Ai, chega pra cá novinha, tu pediu agora Toma, flag, 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 seu não Joga baixinho, tu tecla, saca de jeito que nós vamos fazer assim ó Flag, 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 seu não trava o pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu Esse tecladista vai dar o que falar, viu menino Eita menino, vem comigo ré Pra o parceiro Andrinho Dourado, rapaz, tamo junto é Alô André Pereira, pro Marcelinho Pócaratim, é o boizinho do piseiro E tá falando que me esqueceu Mas é mentira, toda hora você liga querendo voltar Tá postando foto com suas amigas Suindo a força pra ninguém notar Ainda me ama Sente falta do meu corpo aí na sua cama Ainda me ama Toda noite nos seus sonhos você me chama E pra fazer amor Foi nesse abraço desse beijo que se apegou Oh, 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 oh Te amarei seu lugar e vai E tá falando que me esqueceu, mas é mentira Toda hora você liga querendo voltar Tá postando foto com suas amigas Suindo a força pra ninguém notar Ainda me ama Sente falta do meu corpo aí na sua cama Ainda me ama Toda noite nos seus sonhos você me chama E pra fazer amor Foi nesse abraço, nesse beijo que se apegou E pra fazer amor Foi nesse abraço, nesse beijo que se apegou Chama no seu link e vai Vai gravando Ué, dois CDs Estouro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe que tá disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez E assim ó Olha, você teve meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Lixe é mais que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Por na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Pro parceiro Alexandre Ou o Samuel Pra Felipe Jato É o vozinho do piseiro Que vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te orando e te desejando Mas você sabe, fica disfarçando, o seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Joga baixinho assim ó Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Alô, cara, tá bem da mídia O Hermeson, divulgação É o boizinho do piseiro Alô, silêncio, cd Bora, chica, mídia Bora, Rob, imperador Edson, divulgações Alô, divulgações Bora, ponto espeto Canal DLS Mundo da pisadinha Alô, Sankler, cd Céu, vozinho do piseiro Calizinho e xilisano E assim ó Eu fui grosso Um otário Falei tudo que não devia falar Naquele momento E com raiva Fui embora Mas arrependi Eu vacilei Vi que tava errado Te liguei Pra te dizer Pra te dizer Acredita que eu desisto Até no meu piseiro Com você Tudo por Mas a ligação caiu E eu não posso te dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseiro Foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra quem quisesse ouvir Eu amo você Bancatabi da mídia Tamo junto, hein O Hermesson, divulgações E pra cantar comigo Chega meu parceiro Glea Rocha Deixa comigo Meu parceiro Cauêzinho Estilizado É nóis Xão Vem Eu fui Grosso Um Otário Falei tudo Que não devia Falar Naquele momento E com raiva Fui embora Mas arrependi Eu vacilei Vi que tava errado Te liguei Pra te dizer Acredita que eu desisto Até do meu piseiro Por você Tudo por um Mas a ligação caiu E eu não consegui dizer Mas você me entende tanto Que no meu piseiro Foi me ver E eu sem perceber Tava falando que te amo Pra quem quiser se ouvir Eu amo você Valeu meu parceiro Cauêzinho Estilizado É nóis Tamo junto Tava falando que te amo Tanta fé Vem com o boyzinho Assim ó Cama grande Pois é Era pra dois Mas você escolheu Dormir sozinha Tenta se aquecer Com o coberto Mas é que no verão Que te dia falta minha Aí você acorda No meio da noite Abraçando o lago Sem ninguém do lado Só não leve coração pesado Você vai passar noites Em claro Lá vai É que a saudade Da minha cama Não sai Você vai fazer grave De sono Pra não ter perigo É que se fechar o olho Vai sonhar comigo Você vai passar noites Em claro Lá vai É que a saudade Da minha cama Não sai Você vai fazer grave De sono Pra não ter perigo É que se fechar o olho Vai sonhar comigo Cama grande Pois é Era pra dois Mas você escolheu Dormir sozinha Tenta se aquecer Com o coberto Mas é que no verão Que te dia falta minha Aí você acorda No meio da noite Abraçando o lago Sem ninguém do lado Só não leve coração pesado Você vai passar noites Em claro Lá vai É que a saudade Da minha cama Não sai Você vai fazer grave De sono Pra não ter perigo É que se fechar o olho Vai sonhar comigo Você vai passar noites Em claro Lá vai É que a saudade Da minha cama Não sai Você vai fazer grave De sono Pra não ter perigo É que se fechar o olho Vai sonhar comigo Vôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas com sete horas já sou a diose Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou pra polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou pra polícia? Só tocando as melhores Vai gravando o EVC10 Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas com sete horas já sou a diose Pensando que eu não vi você passar Pensando que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, 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 só saiu do bar com você ou pra polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou pra polícia? Letícia, 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 Letícia Eu não sei se vou aguentar Esse vazio aqui dentro de mim Eu só sei que eu quero estar Com você até o fim Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina, pode me dizer que é você que eu amo Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina, pode me dizer que é você que eu amo Solta a canção Alubado, Torrinho, tamo junto, hein Hora de Santa Fé Sorveteria, sorvê bom, tamo junto Deporto de construção, tio Jonas Recalos e estilizado, é o boizinho do piseiro Eu não sei se vou aguentar Esse vazio aqui dentro de mim Eu só sei que eu quero estar Com você até o fim Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina, pode me dizer que é você que eu amo Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina, pode me dizer que é você que eu amo Alô André Pereira Bora cantinho do Cé, Floreas Alô Marcelo Bora cantar a vida mídia Vem Rasga meu filho Alô Andrinho estourado Seu boizinho do piseiro Caiozinho estilizado Rafael Gomes Produções Ponto do Espeto E se ficar dançando assim, meu direito Vou achar que a música é você Com você tudo fica perfeito Entre soisão mais lindo do mundo Faz minha vida ser maravilhosa E no âncer do tudo E que tal outro lugar Pra minha casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dor de alegria Com você compartilha meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Não é médio controlado Meu descaranhado Naquela parte de eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Terceira minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Não é médio controlado Meu descaranhado Naquela parte de eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Bora, hein, mano Alô, parceiro, clipe, cantor, tamo junto, hein Canal Play, porrodeiro E ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Faz a vida ser maravilhosa Mesmo ela não sente o tudo E que tal outro lugar Pra minha casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Terceira minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Não é médio controlado Meus caranhados Naquela parte de eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Terceira minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Não é médio controlado Meus caranhados Naquela parte de eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E foi você que tá mesmo comigo, quero eu pedir pelo juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, eu vou te joar e castigo Você vacilou demais, não, cuidou da gente Olha, confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra boizinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Tu vacilou novinha? Agora vai ter que aguentar, bebê E esse é caôzinho estilizado, bebê E assim, ó E foi você que temeu comigo Correto de pelo juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Eu vou te joar e castigo Você vacilou demais, não Cuidou da gente Olha, confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Joga no solinho, aê Salvadinho do piseiro, o carro vai se estilizar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um bocado bem animado Tchau 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 Tchau